Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Termina a meia-noite desse domingo, horário de verão. Iniciado em 18 de outubro de 2015, o horário de verão faz com que o governo economize cerca de R$ 4 bilhões por ano, dentro de uma estimativa de consumo excessivo previsto em 2.250 megawatts do sistema elétrico brasileiro. Por isso, hoje à meia-noite, você deve atrasar o seu relógio em uma hora. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. E aí E aí E aí